Desculpa, eu tô procurando a saída, eu não queria... Oh, santa ereção feminina! Ivanka Trump has a gentle breeze in doors Diga pra aquelas crianças que se quiserem ver os pais de novo vão fazer mais sapatos! Sabe com quem está falando? Meu marido é amigo de um cara que foi pra cadeia por chantagear o cunhado por pegar ele como a prostituta e mandar uma cópia da fita pra própria irmã! All that stuff happened for real